Meus queridos, bora começar mais um quiz quesito, esse que é o quadro de maior sucesso e maior repercussão deste programa, porque é o seguinte cara, vamos para o centro de Porto Alegre e a versão 2017 do quiz quesito é um pouquinho diferente. A galera vai ter 60 segundos para responder o maior número possível de perguntas e é óbvio que sua pressão fica muito mais engraçado, olha só. E agora apresento para vocês mais um participante mais louco que o Batman, João Batista. A Rita Toledo. Roberto Carlos. Mas Bata. Quem é essa criança? Esse aí é o cantor. Tá, passa ele. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é? Rio de Janeiro. São Paulista. Gaúcho. Qual é o coletivo de Ilha? Ilhota. Ilhão. Ilhão. Ilhas. Em Nova York, quantas horas o relógio deve ser adiantado no horário de verão? Duas. Três. Quatro. Qual a raiz quadrada de 16? 36. 48. 37. Quantos centímetros tem um metro? Tem um metro? Tem. Acertei essa. Próximo participante da doideira do Chris Quisito, a Nara, também aqui de Porto Alegre. De quem são esses olhos? Ai, não sei. Parece Chico... Chico... Não. Chico Buarque. Eike Batista. Quem é essa criança? Alexandre? Roberto? Passa. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é? Carioca. Fluminense. Qual é o coletivo de Ilha? 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 Ah, eu sabia. Passa, 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 passa. Em Nova York, quantas horas o relógio deve ser adiantado no horário de verão? Quatro. Cinco. Seis. Qual a raiz quadrada de 16? Quatro. Quantos centímetros tem um metro? Quantos centímetros? Sei. Se a banana nasce na bananeira e o abacate no abacateiro, onde nasce a uva? Videira. Terceiro participante, o Carlos, de Porto Alegre, com uma camisa aqui, olha. De quem são esses olhos? Raul Gil. Cabrito Teves. Eike Batista. Quem é essa criança? Celso Portioli. Silvio Santos. Ratinho. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro, é? Brasileiro. Rio de Janeiroista. Não sei. Qual é o coletivo de Ilha? Cordilheira. Ilhas. Não sei. Em Nova York, quantas horas o relógio deve ser adiantado no horário de verão? Uma hora também. Três. Duas. Quatro. Qual a raiz quadrada de dezesseis? Quantos centímetros tem um metro? Sessenta. Cem. Se a banana nasce na bananeira e o abacate no abacateiro, onde nasce a uva? No paveiro. Paveira. Paveira. É impressionante como sob pressão todo mundo fica mais engraçado. Agora é o seguinte, quer participar desse quadro, quer mandar as tuas perguntas e botar a galera na fogueira também? Faz aqui ó, facebook.com.br masbaoficial. Quem sabe a tua pergunta louca não aparece no programa que vem? Tá? Tó'o. Tô. 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 Obrigado.